Devocional Diário Uma produção de Language Partners Ministry e Ministério Vida Em inglês, espanhol e português Devocional Diário Viva por princípios Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês Mateus capítulo 7, versículo 12a Esses dias pensei em assustar uma amiga e ouvi o Espírito Santo dentro de mim falar suavemente Filha, não faça ao outro aquilo que não gosta e que façam a você Na mesma hora eu parei e respondi Nossa Senhora, tem razão, eu detesto tomar susto, me perdoe O Espírito Santo fala conosco Precisamos estar atentos a sua voz Esse conceito é tão sério que está na Bíblia uma instrução Para que façamos ao outro apenas o que gostaríamos que quisessem a nós Muitas vezes nós não nos damos conta de que agimos de maneira errada com os outros Em todos os relacionamentos precisamos usar esse princípio Vou dar um exemplo de casamento A moça se arruma para sair para jantar com o marido Mas abusa um pouco do decote O marido diz Amor, não acho que está um pouco decotada essa blusa? A esposa responde Não seja tão religioso, querido Ele dá de ombros e eles saem No dia seguinte a moça reúne várias mulheres da igreja em sua casa para um chá De repente ela olha pela janela e vê seu marido sem camisa jogando bola com o filho deles Ela vai até lá e diz Amor, está cheio de mulheres em casa e você aqui sem camisa? O marido olha para ela e diz Não seja tão religiosa, querida No restaurante também estava cheio de homens e você estava com uma blusa decotada Consegue perceber a situação desagradável que foi criada? Apenas por negligenciar um princípio simples? Se quer ser bem tratado, comece tratando bem um garstom, a faxineira, um colaborador da sua empresa Implanta amor e gentileza, colhe amor e gentileza Viva por princípios e certamente será muito mais feliz Este devocional foi escrito por Karina Ramos, do Ministério Vida E traduzido para o inglês e espanhol por Fabiana de Souza, de Language Partners Ministry Que toda a glória seja para o nosso Senhor Jesus Cristo Obrigada por assistir, Deus te abençoe Se esse devocional foi uma benção para você, por favor inscreva-se